Música Aqui tem novelas para toda a família De segunda a sexta às oito e meia da noite Uma garotinha aprontando todas no colégio de freiras E espalhando amor na vida e família Carinha de anjo E em seguida Eu nunca vou me separar de você, tá? O verdadeiro sentido da amizade Você descobre com a galera de Chiquititas Novelas para toda a família Só aqui no SBT Dia 23 Maria Mercedes Batalha para sustentar sua família Eu sou a única que trabalha para manter todo mundo Vive sonhando com o príncipe encantado Será que é você mesmo? Mas o destino É de uma pessoa exatamente igual a ela que eu preciso para a minha vingança Lhe reserva uma grande surpresa Se eu te oferecesse muito dinheiro, se casaria comigo? Maria Mercedes De volta dia 23 4 e 15 da tarde No SBT Gisele persegue Esmeralda Gata nojenta E usa toda a sua maldade A gata Nesta quarta 6 e 15 da tarde No SBT Fabíola ameaça Estevão Perde o controle E comete uma loucura A madrasta No SBT A sua voz Você vai levar do jeito que ela vier Você vai respirar certo Você não vai forçar Isso é um texto que é uma coisa séria Uma coisa pesada E você só não vai rir Só não vai rir E você vai falar pausadamente cada frase dessa Como ter sucesso em uma economia acelerada Atraia Retenha E desenvolva sua força de trabalho Ajudamos as empresas a aumentar seus resultados Através do desenvolvimento profissional Nossos treinamentos atingem todos os níveis Capacitando equipes E desenvolvendo líderes SBT Brasil Oferecimento Caixa e Produtor Rural A nova parceria do campo Renault Sandero Ret com espaço de sobra É da Renault E Vale Sul Shopping Com você em todos os momentos Noventa e seis Passado a limpo Os fatos e as pessoas que fizeram o ano O Brasil Que vibrou com o esporte Chorou com as tragédias Reagiu contra a violência E sentiu muita saudade Retrospectiva noventa e seis Terça Depois de amanhã Após Dona Anja Ele é um show E deixa seu fim de noite Cada vez mais interessante Amanhã Jô Soares onze e meia Não vá pra cama sem ele Oi, tudo bom? O que você faz aqui? A gente fala, né? Só isso Locutor? Certo? É um locutor Loucutor Louro Vamos embora Então, agora ele vai gravar E eu fico quietinho No cinema em casa Se você trocar de lugar Com a sua mãe por um dia Se eu fosse a minha mãe Sexta, duas e quinze da tarde No cinema em casa E assim vai Você faz isso sempre? Faço isso sempre Todos os dias Aí você pega os textos Grava os textos Aí eu leio Olho tudo Vejo os áudios e vídeos Que tem também Pra saber do que estamos falando E interpretamos de acordo Com o que o produtor pede Tá certo Muito obrigado De nada Seja bem-vindo Boa sorte Beijo a todos Estamos aí Nesta quinta Um coração de mãe Uma rosa com amor Nesta quinta Oito e quinze da noite No SBT 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 No SBT